Hoje aqui é um vídeo, sejam muito bem-vindos a mais um vlog E é o seguinte, eu tô aqui pra gravar a tag Confissões Youtuber Bom galera, essa tag foi gravada há muito tempo atrás no Youtube Como eu só entrei agora nesse ramo, eu decidi gravar pra vocês, beleza? Então, o que que se... é o seguinte, essa tag é basicamente 10 perguntas que fazem pros Youtubers Pra saber quanto tempo leva pra gravar os vídeos e mais curiosidades que todo inscrito tem A primeira pergunta é, quanto tempo você leva para preparar, gravar e editar os seus vídeos? Bom galera, depende muito do vídeo, por exemplo, se o vídeo for um Skywars ou Hunger Games Que você, eu pelo menos, eu prefiro muito mais conseguir uma partida legal, uma partida win Leva muito tempo, umas 4 horas mais ou menos E depende muito, cara, depende muito Se eu conseguir uma partida de primeira, vamos supor que eu conseguir uma partida de primeira Eu consigo fazer, gravar meia hora uma partida assim de Hunger Games Aí editar leva mais ou menos meia hora, quarenta, se o vídeo for bem editado, bem bonito mesmo, uma hora E pra renderizar leva muito tempo, duas horas é uma hora Aí já fica duas horas e meia E pra pilotar rapidão é 15 minutos, 20 minutos Mais ou menos assim, vamos dar um geralzão, duas horas e meia, duas horas, três horas Depende muito do vídeo Você guarda o seu dinheiro ou consome? Bom galera, agora, no momento eu tô sem Network Então, eu... na verdade eu tô com a TGS, só que ainda tá naquele mês lá de preparação Todas as coisas que eu não recebo Então, eu vou falar que se eu tivesse recebendo, eu estaria com certeza guardando Porque todo equipamento que eu preciso eu já tenho Então, não tem com o que eu consumir Dinheiro que eu ganho no YouTube, vamos dizer que fica com o YouTube Então, o dinheiro que eu ganhar com o YouTube, eu vou usar pra melhorar o áudio, melhorar todas as coisas Qual editor de vídeo você usa? Eu uso Sony Vegas Pro 11, né? Não tem muito o que eu falar, eu uso ele, eu acho ele muito bom mesmo E não tenho o que reclamar, eu nunca tive problema não E... pra mim é muito bom sim Por qual YouTuber você tem uma paixão? Cara, uma paixão mesmo Eu já cheguei a ser muito apaixonada pelo Resende Depois que ele começou a namorar com a Helena, eu fiquei muito deprimida Mas aí, no começo, quando ele começou a namorar com a Helena, eu fiquei muito triste, cara Fiquei muito bolada Só que hoje em dia eu amo a Helena, eu amo o Resende Amo eles como casal E eu sou muito Helena Helena, pra quem não sabe, é tipo um fãs de Resende e Helena Então, cara, um YouTube que eu já senti paixão mesmo Foi com certeza o Resende Mas eu amo, amo, tipo, não de paixão, eu gosto muito mesmo Do EduCoff, toda essa galera do Resende Gosto de toda a galera que você possa imaginar de vlogs Cara, eu amo todo mundo Eu já realmente senti paixão pelo Resende Quem são seus YouTubers favoritos? Bom, então eu vou ler mais ou menos a lista aqui de... A minha lista de canais inscritos O Cauê, o Derek, o Portuga, parafernália, Maicon, Léo, Léo Vogue O Cauê, o Derek, o Portuga, parafernália, o Maicon, o Léo do Léo Vogue A Kef, o canal primário e secundário dela Júlio Cossiello, Afrem, Selbit, Casal de Nerd, Ted, Wolf, Pedrão237, Havanha, Luiz, Miguel Vlogs, Vagazóide, Muka, Resende, Christian Figueiredo, The King of Zoeira, que é o Gabriel Bardos, um canal que eu recomendo muito, cara, recomendo muito O canal dele procura lá, The King of Zoeira É um dos primeiros lá É o melhor de todos, sério Eu amo muito o canal dele O Gusta, o Amenic, Clébio Damas Ana Spor, Miguel Pauline, Gabi Fadel Corey Vlogs, que é meu amigo Recomendo demais Casal de Anões, Lua TV, Eu Fico Louco Imbisita, Bom Dia Léo Japa Vlogs, Whindersson Nunes Cadê a Chave, Mais Poxa Vida Não Me Gusta, Kaique Flex A Kefra de novo E só É gente pra caramba, né, velho Algo empolgante que você espera nesse ano Cara, 2015 foi o ano que eu realmente, eu vou dizer que eu entrei pro YouTube 2014 eu entrei, mas foi aquela fase beta Foi bem beta mesmo Foi, eu tinha 2 mil inscritos e aí deu problema, eu perdi o canal, recomecei tudo E depois veio um anjo, caiu do céu, chamava Pedro Afonso Resende, Posso Cara, abriu porta pra mim e eu não tenho nem como agradecer o Resende, cara Imagina o seu ídolo ir lá e te ajudar, sabe Mano, eu não tenho como agradecer o Resende Mas bom, eu tenho muito plano pra esse ano e só depende de mim e de vocês, se vocês Curtirem, se vocês divulgarem, se vocês me ajudarem, o canal vai crescer e eu não sei nem o que dizer O canal vai crescer, não tem nem o que dizer Arriba, tchau, tchau Meu Deus que, é demência mesmo, é Qual é o momento mais constrangedor enquanto você grava? Cara, eu não tenho vergonha dos meus pais, eles já sabem que eu sou desse jeito maluca de ser Então eles já estão acostumados desde que eu nasci O que você está vestindo na parte inferior? É meu uniforme Com o que você se sente mais orgulhoso na sua vida? Com certeza absoluta é o canal, tipo, eu não sei o que seria de mim hoje em dia se eu não tivesse o canal Eu seria uma pessoa chata, uma pessoa normal e não cheia das loucuras que eu sou Então eu sinto muito orgulho disso, de ter conseguido chegar até aqui Pros canais pequenos é um passo enorme, pros canais grandes é o começo Então é isso, eu me sinto orgulhosa de ter chegado até aqui, mas eu quero alcançar metas muito maiores E a última pergunta O que faz você se sentir mais confortável falando com a câmera? Cara, eu nunca tive vergonha de falar com uma câmera, até porque eu sei que é tipo um objeto E eu estou falando comigo mesma Eu nunca tive vergonha e eu me sinto muito confortável a saber que são pessoas realmente Que depois vão assistir esse vídeo Então eu sinto que vocês aí estão Vocês estão me vendo agora, vocês estão me vendo, vocês estão me vendo Vocês estão me vendo, olha os meus olhos Viu cara, isso que me deixa muito confortável Saber que vocês são pessoas, seres vivos E não cachorros que estão me assistindo Vivi, você sabia que cachorros são seres vivos? Pau Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado dessa tag Foi uma tag bem curta mesmo Espero que vocês tenham gostado, né, não tem mais o que falar Um beijão pra vocês e... Falou! Tchau! 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 Tchau!